Vocês se lembram que em 2017 a Chapada dos Veadeiros, que é destino turístico de tantos brasilienses por ser pertinho daqui e fica lá em Goiás, sofreu o maior incêndio da história, né? À época, em uma semana, as chamas destruíram uma área superior a 70 mil campos de futebol. Quatro anos depois, alguns locais ainda se recuperam. Árvores de grande porte, como os buritis, levam décadas para atingir o tamanho que tinham antes. E os danos em regiões de nascentes, esses, infelizmente, podem ser irreversíveis. Chegou-se a apurar que o incêndio teria sido criminoso, mas as investigações nunca chegaram a um culpado. Em todo o país, o Cerrado é o bioma mais prejudicado pelas queimadas. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, de janeiro a junho deste ano, foram mais de 18 mil quilômetros quadrados de área destruída, sete vezes mais do que lá na Amazônia e mais de 40 vezes que o Pantanal. Agora, quatro anos depois desse incêndio na Chapada dos Veadeiros, uma associação tem como foco principal o plantio de capim para recuperar os danos causados. E essa iniciativa, que tem o apoio da Universidade de Brasília, a gente confere agora na reportagem de André Anelli. Nem sempre é preciso plantar para colher. O capim nativo do Cerrado oferece inúmeras sementes. Tem que saber se a semente está madura, se dá uma semente primeira, que é uma semente boa. E se ela já está madura, não pode coletar. Aí tem que coletar para preparar o lugar para a semente, para organizar a semente. Também não é só coletar e pôr ela lá, não. E aí também tem que ver, muitas vezes, igual a quem já fez a pesquisa, até samiar um pouquinho para ver se a semente está boa ou não. E também você vai semear, preparar uma terra, semear ela, você bota uma semente ruim lá, você pede o seu serviço, o tempo e tudo, né? As sementes colhidas são separadas das plantas e quando estão prontas para o plantio, podem ser semeadas assim mesmo, jogadas na terra. Parece fácil, mas a germinação só ocorre depois que todo o capim não nativo é removido e o solo preparado. Você vem com o trator, a ara, aí depois passa um tempo, você vem e gradeia aquela ara de novo. Aí quando chove, você torna a gradear de novo. Talvez você mexa a terra três, quatro vezes para poder fazer o plantio. Todo o procedimento é desenvolvido pela Associação Cerrado de Pé. O grupo também recupera áreas com mudas de árvores nativas. Mas a semeadura de capim é protagonista para preservar a característica de savana do bioma. As gramíneas mantêm o solo coberto. Assim, a água da chuva é absorvida, abastecendo o lençol freático, fonte das nascentes dos rios da região. É garantia de água para as bacias do cerrado, que tem longa estação seca todos os anos. O projeto Cerrado de Pé é totalmente sustentável. Além dos benefícios ambientais, a iniciativa também gera renda e desenvolvimento social a 80 famílias só aqui na Chapada dos Veadeiros. Nessa comunidade onde nós estamos, pelo menos três em cada dez moradores tem a semeadura direta como principal atividade econômica. Primeira vez que eu conheci a comunidade calunga, a realidade deles era uma realidade muito pobre, muito sofrido. Hoje, com a venda das sementes, a gente vê que as coisas melhoram muito mais. Você chega lá e vê que na casa dessas pessoas tem comida, você vê que melhorou muito de vida. Alba é diretora de uma das empresas que compram as sementes coletadas pela associação. Em cinco anos, a companhia já adquiriu sete toneladas de sementes e recuperou uma área equivalente a quase 250 campos de futebol. A experiência agora é usada pela empresa para vender consultorias ambientais a agricultores e pecuaristas. Se o produtor tem uma demanda de recuperação na sua propriedade, a gente faz o diagnóstico da área, vê quais são as melhores espécies para compor a recuperação naquele local e aí oferece a semeadura direta como uma proposta de plantio. Nos cinco anos de negócio, a empresa repassou 550 mil reais aos coletores da Chapada dos Veadeiros. Os recursos são distribuídos pela rede Sementes do Cerrado, elo entre coletores e interessados em comprar as sementes. Isso engloba com os coletores a precificação das sementes, são eles que precificam essas sementes e também a gente atua nas políticas públicas, né? Então, para desburocratizar essa comercialização, essa coleta de sementes pelos coletores, para não ser comparada a uma comercialização de sementes como é feito com as sementes do agro. A recomposição ambiental é acompanhada por pesquisadores da Embrapa, ICMBio e Universidade de Brasília. Uma iniciativa admirada que já ganhou até hino oficial. Vou pedir licença a Deus, que é o nosso Pai verdadeiro, criador da natureza e quem criou o mundo inteiro. Peço licença aos amigos e também aos companheiros, para falar do novo mundo desse povo hospitaleiro. Recupera a natureza por este Brasil inteiro. Ah, que lindo!